Will Smith nunca mais deverá participar de qualquer evento dos Oscar. Ele foi banido por 10 anos pela academia dos Oscar. Isso acontece depois que o próprio Will Smith se demitiu da academia e ao que tudo indica, ele mandou dedo do meio para os Oscars, para todo o sempre. Sempre! Este assunto merece toda a tua atenção. Ele garantiu que este é o melhor vídeo sobre este caso, que vai resumir este assunto todo em pouco tempo. Por isso, já vai, me siga em tudo quanto em rede social e manda esta novidade para todos os seus contactos. Oscar 2022. O pior da história dos Oscars. Vamos aqui a factos. Will Smith sabia que, na sua mais esforçada situação, não conseguiria em vida ganhar nenhum outro Oscar e que aquele seria o seu primeiro e o último troféu. E nisso, não queria mais fazer parte da academia. Pelo que aquilo só veio acalhar. Acho que você não entendeu muito bem aqui. Deixa eu ser um bocadinho mais claro. Este é o ator Will Smith, o que ganhou muita fama com o seriado Fresh Prince of Bel-Air. Um seriado que, até hoje, eu curto muito. Este é o Chris Rock, ator que ficou famoso com o seriado Everybody Hates Chris, que conta a sua história. Este é o Oscar, um evento que junta vários atores para que recebam ou que testemunhem a glória de outros atores que, ao longo dos seus trabalhos, conseguiram se sair muito bem. E esta é a Jada, mulher de Will Smith. Existem alguns anos em que circulou com Augusto Alcina. Vou chamar assim. Chame como você quiser. Mas eu vou tratar assim porque eu falo português, eu vou ler os nomes em inglês, os nomes em inglês, portuguesamente, e eu tomei aí para o que você vai dizer. Circulou com Augusto Alcina enquanto dormia no mesmo teto que Will Smith, não só teto, como lençóis também. E isso foi tornado público. E o público teve conhecimento disso. E mesmo diante de tanta crítica, eles seguiram normalmente. Não houve agressão contra Augusto Alcina. Vamos lá começar a destrinchar este assunto. Chris Rock é famoso pelas suas piadas altamente agressivas sempre que ele vai fazer alguma apresentação super importante. Todos sabem disso. Naquele dia em questão, Chris Rock fez uma leve piada sobre a careca da Jada. E falou deste filme que vês aqui, onde a atriz do mesmo filme é careca. E pela careca da Jada, o Chris, esperou que houvesse a segunda edição do filme da mulher careca. Isso teria sido suficiente para diante do mundo inteiro. Will Smith atacar o Chris Rock e mandar que o Chris Rock não falasse mais o nome da sua infiel esposa há anos. Não, eu falei assim para você sentir o peso desse no caso, né? Veja o momento. Bem, basicamente aqui, o Will Smith esboça um pequeno sorriso, a piada do Chris Rock, e em seguida segue para poder agredir o Chris Rock. E antes da própria agressão, o Chris Rock se inclina e leva as mãos para trás para poder receber a unção. Oi, receba a unção de Deus! E foi essa chapada que você vê aqui, no caso. Isso levantou problemas muito graves, onde no início defendia-se o Will Smith. Tipo, não, até porque aquela chapada era sustento também da própria, vamos lá, do próprio Oscar do Will Smith, onde ele chorou e tal. E mais tarde as coisas começaram a ficar um pouco amargas para o próprio Will Smith. Veja o momento. Viu, né? Vamos lá aos factos do Oscar. O Oscar, no início da... Tipo, dez dos seus primórdios, foi um evento olhado com muita importância porque iam para lá pessoas que nós não tínhamos acesso a elas pela internet, a não ser pela televisão. E nós, no lugar de vermos os cidadãos simplesmente no cinema, nós poderíamos ver a eles, ou seja, poderíamos ver eles falarem uma e outra coisa por alguns segundos ali, e alegrarem os nossos corações. A televisão era muito importante. E nisso, havia audiência para chuchu. O que aconteceu foi que, ao longo destes tempos todos, a audiência do Oscar foi caindo. Por quê? Pela internet nós conseguimos saber cenas, nós conseguimos já ter gosto próprio, porque conseguimos analisar factos, seguindo o dia a dia das pessoas nas redes sociais. Hoje, um ator ou um famoso, se não estiver presente na rede social, esse é falido. Tem que estar na rede social para ser aquele super gostado e tal. Então, transmitir algum evento na televisão já não está a ter lá... sucesso. Deixa eu te provar esta parte da falta de importância das televisões. Aqui estão os factos. O site News mostrou a queda da audiência dos Oscars nos últimos anos. E que aquele último fora muito falado por causa da violência do Will. Aqui estão os dados. Então, inscreva-se agora e me siga. Tu tá a provar cenas muito altamente. Aquela chapada, de uma ou de outra forma, deu destaque ao Oscar 2022. Depois disso, Chris Rock fez muito dinheiro. Os seus shows lotaram muito, o que já não se via há anos. Teve contratos novos. E com isso, ganhou mais destaque e importância. Enquanto que com Will, era problema atrás de problema. Face a isso, Chris Rock soube jogar as cartas da humildade, onde ele, de forma muito clara, disse que não ia processar Will. Porque foram lhe perguntar, ó, nós somos a polícia, ó, Chris Rock, você pode ganhar um dinheirão com esse gajo. Prefere processar esse gajo, nós fazermos o teu nome crescer, ganhar um certo dinheiro e aproveitar que ele vai perder muito dinheiro e lhe tirar outro dinheiro. Ele disse, You know what I'm saying? I'm going out against him. He just bateu em mim e eu não quero lhe tirar mais dinheiro. Ele disse que não. não queria fazer isso. Nisso, pessoas começaram a admirar cada vez mais o Chris Rock e não admiraram mais o Will Smith. Agora vamos ao Will. Coitado, eu sou fã do Will Smith. Muita informação contra o Will saiu a público, inclusive o seu filho, Jaden Smith, apontou dedos contra a mãe e fica esperto. Ele, numa dessas postagens, teria dito que a mãe dele, que no caso é a Jada, teria destruído a família Smith quando o próprio Jaden levou o Augusto Alcina para a família Smith. E a mãe do Jaden, a Jada, começou a circular intimamente com o amigo do filho. Consegue entender? Basicamente, o Will Smith ficou furioso pela piada sobre a careca da sua esposa. Mas, a esposa dele pode chupar quem ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser, que isso não lhe ofende. Isso é, no mínimo, estranho, não acha? Após aquela agressão, contratos que ele tinha com algumas marcas, caíram. Os que iam ser fechados, contratos, no caso, novos, foram cancelados. Foi afastado do Oscar por 10 anos. E em defesa de quem, afinal? Vamos lá ver os memes. Em defesa de uma infiel. É o que dizem os memes, não sou eu. Eu acho que... Bem, eu, pessoalmente, pela bagagem de uma pessoa assim, se fosse minha esposa, eu lhe defenderia muito, sim. Mas eu olharia como lhe defenderam, porque até aqui, existem certas coisas que... Hum, sinceramente. Ai, ai, ai. Will Smith, Will Smith. Eu sigo o canal do Will no YouTube. Só não sigo ninguém na rede, tipo, Instagram, essas coisinhas todas. Mas eu assisto cenas do Will. Eu acho que o Will produz muito bem os vídeos que ele faz e tal. E as coisas não estão boas na família do Will Smith. Não é à toa que o filho dele se emancipou dos pais aos 15 anos e foi viver sozinho. Ai, ia se mexer o menino. Ah, sinceramente, sinto muito a pena. Que tal? Gostou do vídeo? Esteve bom? Se tiver estado bom o vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade para todos os seus contatos. Por agora, malta, vai terminar este vídeo e até lá. Um beijão. Chopa! Vista-se com classe e por muito pouco. A partir de sem meticais, você leva consigo peças únicas que lhe vão deixar dentro da moda. Vodico Roupeiro. Fazemos entregas para todo o país. Estamos localizados no bairro Patrício Lumumba, no terminal dos Chapas do T3. Contactos na descrição deste vídeo.